Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers Hoje vou trazer aqui um tutorial de como fazer estas pulseiras de paracord que são conhecidas como Snake Knot Snake porque faz lembrar o rabo da cascavela Isto é um nó bastante fácil De utilidade, além de fazermos as nossas pulseiras que a nível de utilidade não é um nó que seja muito útil é mais um nó para ficar com um adereço, por assim dizer Isto é as nossas pulseiras, estas já estão aqui feitas, que é as que eu uso E também pode ser feito adereços para as nossas facas, portas chaves e por aí fora Este por acaso não fui eu que o fiz mas também o faço Por isso já sabem Fiquem aí que o vídeo vem já a seguir Vamos lá ao nosso tutorial Tanto já sabem é Snake Knot Portanto, um nó de cobra O que é que nós vamos precisar para o nosso nó de cobra? Um paracord ou outra corda que quero usar Uma tesoura para ser mais fácil de cortar e um isca para queimarmos as pontas da paracord Para já isto vamos deixar de lado Vamos sintonizar só aqui na nossa corda O que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos achar o meio da nossa corda Ok? Já achamos o meio da nossa corda Isto não é bastante simples de fazer Porque depois de fazer o primeiro Todos os outros é em sequência Portanto, depois de deixarmos o meio Temos as duas pontas Portanto, a esquerda e a direita O que vamos fazer com o lado esquerdo Vamos passar por cima do lado direito Ok? Portanto, vai ficar assim Estão a ver? Agora, com a mesma ponta esquerda Vamos passar por trás Ok? Vamos passar por trás do lado direito Formando aqui uma argola Portanto, o nó irá ficar assim Estão a ver? Agora Depois de formarmos esta primeira argola O que vamos fazer? Com esta parte direita Portanto, foi a que se bojou Ok? Está aqui agarrado só para Poder manusear melhor a corda Com a direita Vamos passar por trás da esquerda Ok? Passar à frente da esquerda Ok? Desta esquerda E... Entrar aqui na toca Ok? Ele vai ficar assim Ok? Ele vai ficar assim E com isto está feita a primeira laçada do nó Ok? Como eu quero Como eu não quero ficar aqui com Um... Malhoz tão grande Um... Eu vou encurtar Puxar aqui para cima Até... À medida que eu quero Portanto Aqui está E... Vou puxar As duas pontas Ok? Portanto, o nó Fica... Assim E agora É fazer exatamente o mesmo Que fizemos inicialmente Que é O lado esquerdo Passa Por cima do direito Por trás Do direito Formando A argola Ok? Fazendo isto Depois O direito Passa Por trás Do esquerdo Por cima Do esquerdo E entra Na toca Ok? Vamos puxar Para cima Unir Até aqui Ao outro E O nosso Nó De cobra Começa-se A formar Estão a ver? Agora Portanto E agora Vamos Fazer Todo o resto da corda Aqui um pouco mais rápido Para Vocês Até já Tchau 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 aves como pulseira para andarem no dia a dia é só uma questão de puxar pela imaginação por isso já sabem pessoal deixem um like no vídeo comentem se gostam e o que é que vocês acham deste tipo de vídeos se querem que eu faça mais vídeos deste tipo para ensinar nós será um novo quadro que está aí portanto nós e ambas ações já sabem sigam também as nossas redes sociais fiquem bem e fiquem preparados